O urso grizzly é conhecido com vários nomes, como urso cinzento ou urso pardo. Ele é um símbolo da vida selvagem na América do Norte e considerado um dos maiores predadores do mundo. Mas o que será que um urso de quase 300 quilos e 2 metros de altura faz durante o dia? Você vai descobrir no vídeo de hoje! O Departamento de Pesca e Caça do Alasca tentou uma experiência interessante para observar a vida do urso grizzly. Eles prenderam uma câmera a uma coleira e, em seguida, prenderam essa coleira a um urso que vivia perto do rio Copper, no centro-sul do Alasca. A câmera, operando com o cronômetro, gravou 20 segundos de vídeo e áudio quase a cada 15 minutos de maio a junho de 2011. Um desses dias, 26 de maio para ser mais exata, foi cortado em um único rolo de filme contínuo mostrando as atividades do urso ao longo daquele dia. Nem todos os momentos foram registrados, mas os pesquisadores ficaram com alguns destaques daquelas 24 horas. Então, o que um urso apelidado de Bor 6041 faz em uma quinta-feira preguiçosa? Bem, se o vídeo é uma indicação, ele faz o que você esperaria de um urso. Ele anda, encontra outros ursos, dorme, nada e come. O biólogo da vida selvagem, Chris Brockman, montou o vídeo de 13 minutos a partir de mais de 100 trechos separados de 20 segundos, todos gravados em 26 de maio pelo Bor 6041. Uma localização GPS também foi registrada para os pesquisadores criarem um mapa que representa as viagens do urso. O mapa ajuda os biólogos a entenderem se o urso chega a revisitar locais onde encontrou comida ou deixou mortes. Primeiro, é importante entender quem é o nosso cameraman. Bor 6041 é um urso pardo macho de 10 anos que vive na bacia do rio Copper, no centro-sul do Alasca. Ele faz parte de um estudo chamado Projeto Neukina Brown Bear. Pesquisadores do Departamento de Pesca e Caça do Alasca equiparam este urso com um colar de rádio VHF na primavera de 2007, e ele foi localizado 66 vezes nos últimos anos. Ele foi equipado com a câmera de coleira em meados de 2011 e o equipamento foi recuperado cerca de um mês depois. A bióloga estadual da vida selvagem, Bec Chuanca, está liberando o Projeto Neukina Brown Bear e acompanha o Bor 6041 desde 2007. Ela disse que sua área de vida é de aproximadamente 44 milhas de leste a oeste e 33 milhas de norte a sul, o que dá a mais ou menos 70 e 53 quilômetros aproximadamente. De acordo com ela, Bor conhece bem sua área, e talvez seja por isso que ele tenha demonstrado fazer sempre as mesmas coisas nesta mesma época do ano. O dia é 26 de maio. É perto do solstício de verão no centro-sul do Alasca. As noites são curtas e os dias são longos. Um lindo dia ensolarado amanhece claro, mas não vemos isso a princípio porque o urso está dormindo na frente da câmera. A câmera acoplada em Burr fica abaixo de seu queixo e às vezes desliza em seu pescoço, dando uma visão geral. Normalmente seu queixo é visível e muitas vezes dá para ver até sua boca. Um contador na parte inferior esquerda do quadro fornece a data e a hora. Para reduzir o arquivo de vídeo a um tamanho gerenciável e destacar as atividades de Burr, várias edições foram feitas. O urso acorda às 3h17, então é aí que começamos o dia dele. São 3h32 da manhã e ele está procriando com uma ursa, e às 4h02 há uma boa visão de sua orelha e cabeça. No final do dia, ele acasalará novamente com uma fêmea diferente. Parece que Burr tem uma vida romântica agitada. Às 4h32 ele está de pé e andando, e às 4h47 é hora do café da manhã. Ele está comendo uma pilha de peixes à beira de um lago, presumivelmente mortos pelo inverno. Outro clipe curto feito um dia antes o mostra comendo dessa mesma pilha de peixes. Então, parece que ele encontrou esse recurso antes, comeu alguns e voltou depois quando a fome bateu. Às 5h02 ele está batendo as patas na água, talvez puxando algumas carcaças de peixes submersos para a costa. Ele então volta a comer o peixe encalhado. Ele ainda está comendo peixe às 5h17, mas depois se deita para descansar. A câmera do colarinho foi programada para desligar por um período definido todos os dias para estender a duração total da vida útil da câmera. E a câmera desliga às 6h da manhã e liga novamente ao meio-dia. Por isso, o próximo clipe que temos de Burr é meio-dia. Ele está andando rapidamente e logo fica claro que está seguindo outro urso. Ele ainda está seguindo o urso ao meio-dia e 15h, mas no próximo clipe, ao meio-dia e meio, não há sinal do outro urso. O áudio está um pouco fora de sincronia com o contador. Ouvimos água borbulhando ao meio-dia e meio, mas ele não está na água até o próximo clipe, ao meio-dia e 45h. Essas imagens são interessantes. Ele não está apenas bebendo, mas parece estar com a cabeça debaixo da água. Ele está navegando novamente às 13h, e você vê algumas gotas de água nas lentes. Às 13h15 ele se levanta e olha para o céu. A lente está seca. Às 13h45 há um breve vislumbre de um animal caído no chão, mas é difícil identificar a espécie. Às 15h ele está comendo um alce morto, que parece um adulto. Ele ainda está comendo às 15h15, mas às 15h30 ele volta a se mover. Uma gota de sangue cria uma mancha vermelha na lente. Às 15h45, Burr está reproduzindo com uma ursa diferente e tem uma marca de orelha vermelha. Ela é um dos cerca de 22 ursos marcados no Neukina Brown Bear Project. Mas, diferente de Burr, ela não possui uma coleira com câmera. Aqui vale abrir um parênteses. Outras imagens de câmera gravadas algumas semanas depois, em junho, indicam que o urso grizzly matou e comeu outro dos ursos do estudo, inclusive uma fêmea de 6 anos. Voltando ao dia 26 de maio, ele está em movimento novamente às 16h15 e para para investigar uma pilha de fezes de urso. Às 17h15 ele está comendo de novo. Parece outro alce adulto. Neste inverno, como os pesquisadores são capazes de correlacionar os dados do GPS com as imagens da câmera do colarinho, eles podem determinar se ele voltou à carcaça anterior ou se descobriu outra. Então, ele se senta às 17h45 e descansa por cerca de 5 horas. Afinal, seu dia foi um tanto quanto puxado até aqui. Ele está ativo novamente às 22h16 e às 22h31 ele se aproxima de outro urso. A marca de orelha vermelha mostra que este urso é provavelmente a mesma fêmea de antes. Se houve mais alguma interação entre os dois, não conseguimos ver no vídeo editado. Mas às 22h45 ele sai em movimento mais uma vez. Às 23h ele está comendo de novo, o que vai até às 23h15. Neste momento é difícil dizer o que ele está comendo. Às 23h31 ele está deitado e a luz está diminuindo. E às 23h45 algo parece estar se movendo na borda inferior direita do quadro. Parece que ele pode estar deitado perto de outro urso. Agora é hora de encerrar o dia e amanhã, quem sabe, reviver tudo isso de novo. O trabalho forneceu informações importantes sobre o comportamento desse urso no final da primavera. O comportamento varia entre os ursos. Alguns são melhores caçadores, outros mais unívoros. E o comportamento também muda ao longo do ano. Fato é que Bor 6041, o nosso urso Grizzly Cameraman, tem uma vida bastante agitada. Tem algum outro animal que você gostaria de acompanhar a rotina? Conta aqui pra gente nos comentários. Ah, antes de ir embora, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!